Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam bem em casa com suas famílias. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso link Lição de Casa. Eu sou a professora Iasiara, trabalho na Rede Municipal de Itapevi e estou aqui hoje para falar com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. Vocês estão acessando o link Lição de Casa? Ele está localizado no site da Prefeitura de Itapevi. Nele vocês vão ter acesso a todo o conteúdo da rotina semanal. Essas são as sugestões de atividades dessa semana. Nela também nós temos as adaptações para crianças com deficiência. Mas, antes, já pegue o seu caderno para fazer o registro das atividades. Essa daqui é a rotina de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos trabalhar Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Em Língua Portuguesa, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de receitas. Vocês gostaram da receita da aula passada? Que bom! Agora, vamos ler em Língua Portuguesa a receita Sanduíches da Tia Dersin. Vamos lá? Você vai precisar de um pão de forma, um vidro de maionese, quatro ovos cozidos picadinhos, dois tomates picadinhos, uma lata de sardinha, se você gosta, uma colher de salsinha bem picadinha e uma pitada de sal. Misture bem todos os ingredientes em uma tigela. A sardinha amassada, a maionese, ovos, tomate, salsinha e o sal. Passa essa mistura nas fatias de pão. Coloque uma fatia sobre a outra para montar o sanduíche. Que delícia! Agora é só saborear. Essa é a primeira atividade. Você vai ler com a ajuda de um adulto. Na atividade dois, você vai montar a sua própria receita. Então não esqueça, pegue o caderno para montar a sua receita. Agora você pode fazer a própria receita que você montou. Que tal? Na atividade dois, nós vamos fazer uma análise combinatória. Esse exercício é muito legal. Vocês vão usar o caderno. Colocar esse quadro aqui no caderno. Nesse quadro, vocês vão colocar os três tipos de pães. Pão francês, pão de forma e pão de hambúrguer. E os cinco tipos de ingredientes. Presunto, queijo, manteiga, salame e tomate. Vocês vão formar conjuntos. Ou seja, qual pão combina com qual ingrediente. Quantos tipos de sanduíches vocês conseguem formar? A análise combinatória é um termo utilizado em matemática. Mas nós vamos utilizar aqui na atividade de língua portuguesa. Veja quantos sanduíches você consegue formar. Agora na atividade três, vocês vão preencher esse texto lacunado. Aqui, vejam, vocês têm oito palavras. Essas oito palavras, vocês têm que preencher nesses espaços, nas lacunas do texto. Então antes, leia o texto e as palavras para ver qual a combinação que faz exatamente a palavra com a frase, com o texto. Agora, vamos à próxima atividade. Nessa atividade, você vai escrever os ingredientes de uma receita. Uma receita de brigadeiro. Que delícia! E aí, você vai separar as sílabas. Então aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês de separação de sílabas. Bidu, Mônica, Chapéu. Vejam que o E e o U estão juntos na separação de sílabas, porque é uma palavra oxítona. Então observe esse exemplo para fazer as palavras aqui na atividade. Na próxima atividade, você vai fazer também separação de sílabas, vai escrever de um suco, um suco bem gostoso, de laranja. Aqui estão os outros ingredientes, com dicas de qual palavra é, de acordo com o desenho. Agora, vamos à matemática. Em matemática, nós vamos trabalhar um jogo. Vamos fazer decomposição dos números naturais. O nome do jogo é Decompondo com a Sorte. Antes, mas antes, vamos a algumas explicações. A cada três ordens, nós formamos uma classe. Aqui nós temos a classe, a primeira das unidades, a segunda dos milhares e a terceira dos milhões. Hoje, no segundo ano, na atividade de matemática, nós vamos trabalhar a primeira classe, das unidades. Onde nós temos a primeira ordem, unidades, a segunda ordem, dezenas e a terceira ordem, centenas. Vejam esses agrupamentos. Eu tenho aqui dez bolinhas. Essas dez bolinhas formam uma dezena de bolinhas. Quando eu tenho dez conjuntos de dez bolinhas, eu formo o quê? Uma centena. Entenderam? Para formar os números, podemos adicionar parcelas de diferentes valores. Por exemplo, o número duzentos e trinta e quatro. Duzentos mais trinta, mais quatro. Ou duzentos e trinta, mais quatro. Existem muitas outras possibilidades, como cem mais cento e trinta e quatro. Agora, vamos ao jogo. Vocês vão precisar confeccionar quarenta fichas, exatamente igual está nesse quadro aqui. E também um tabuleiro, o tabuleiro do jogo. Aqui está a explicação e as regras do jogo. Porém, eu vou ensinar vocês aqui. Materiais para essa atividade. Você vai precisar de papéis, cartolinas. Ou você pode usar papel cartão, como eu utilizei. Caixa de papelão. Ou até uma caixa de pizza. Tesoura, escolar, lápis, canetinhas para colher, régua e a folha para fazer o tabuleiro. Os materiais também que você pode usar são papelão, materiais recicláveis e a própria cartolina. Passo a passo para as fichas. Nas regras do jogo, fala para você confeccionar fichas no formato de cinco centímetros a até oito centímetros. Eu fiz em tamanhos diferentes com os materiais que eu tinha em casa. E a mesma coisa, eu gostaria que vocês fizessem em casa. Fizessem um jogo com os materiais que vocês têm disponíveis em casa. Então, vamos lá. Primeiro, eu confeccionei os números sorteados. Que são esses números aqui. São esses números da tabela. Esses números sorteados. Então, eu confeccionei esses números. Nesse formato. O menor número é os cinquenta e seis. Então, por isso, ele ficou menor. Depois, eu confeccionei as fichas das centenas. Nas fichas das centenas, eu utilizei papel cartão que eu tinha. Com o canetão, vocês vão confeccionar. Depois, as fichas das dezenas. Veja que, apesar de colorido como ficou o meu jogo, todas têm as mesmas cores. Ou seja, os números sorteados precisam estar na mesma cor. Assim como os das centenas, das dezenas e das unidades. Essas daqui são das dezenas. E essas coloridinhas das unidades. Agora, para fazer o tabuleiro do jogo, eu dividi exatamente no mesmo tamanho. Então, entre os números sorteados, centenas, dezenas e unidades, são quatro espaços. Mais os três espaços do número dos sinais de igual e mais, são sete espaços que você vai precisar. Tá bom? Agora, vamos ao jogo? Então, você está com uma outra pessoa para jogar, certo? Você vai pedir para ela, primeiro, dividir as cartas de centenas, dezenas e unidades na metade entre você e a outra pessoa que está jogando. Então, após essa divisão, cada jogador vai ficar com as suas cartas sem que o outro veja. Vou colocar aqui como exemplo. Você divide e ele não pode ver. Deixa ela virada para baixo. Após, peça para a pessoa sortear um número. Sortear um número, ela vai retirar. Retirou esse número, por exemplo, o número que eu tirei, 135. Você vai colocar esse número no seu tabuleiro do jogo. Agora, cada um vai ter uma chance de retirar uma carta da dezena, uma carta da centena e uma carta da unidade. Você vai retirar, até acertar. Por exemplo, eu retirei 300. 300 forma o número 135? Não. Então, com a centena eu perdi a vez. Na próxima, dezena. Eu retirei o número 50. Forma o número 135? Não. E na unidade, entre as minhas cartas, eu sortiei uma e retirei o 5. O 5 está dentro do número 135? Sim, nas unidades. Então, eu coloco aqui, dentro do tabuleiro. Agora, é a vez do próximo jogador. Ele vai tentar a mesma sorte. Então, ele vai decompor os números, tentando da mesma forma. Ele vai ter uma chance com a centena, uma com a dezena e outra com a unidade. Agora, sou eu novamente. O número que eu retirei foi o 100. O 100 compõe o número 135? Sim. Então, eu vou colocar aqui na centena. E nas dezenas? Eu retirei o 30. O 30 compõe o número 135? Sim. Então, eu vou colocar aqui. Eu já tinha colocado o 5 nas unidades. Ou seja, formei o número 135. Eu ganhei o jogo. E você, como está jogando em casa? Agora, vamos à próxima atividade. Na atividade 2, nós vamos trabalhar o número 100. O número 100 foi decomposto de diferentes formas, com figuras e com adições. Complete os valores que faltam. Então, todas as linhas aqui, elas vão formar o número 100. Mas, qual número que está faltando para completar esse número 100? Quais números você vai utilizar? Não esqueça de fazer a soma. Agora, vamos à atividade 2 em matemática. Observe o número a seguir. 825. Esse número, você vai ter que escrever o que é centena, o que é dezena e o que é unidade. Dentro do número 825. No próximo, observe o exemplo abaixo. Letra A. 325 igual a 300. 300 dentro do quadro é o que? Centena. 20. 20 dentro do quadro numérico é? Dezena. E 5? Unidade. A mesma coisa, vocês vão ter que decompor com a letra B, C, D e E. Observe, pessoal, que todas as lições estão umas ligadas às outras. Nós trabalhamos o tabuleiro, onde nós temos dezenas, centenas de unidades, assim como as próximas lições das atividades de matemática. Tudo bem? Agora, vamos às ciências. Em ciências, Na atividade 1, você vai falar sobre o seu bairro. Como é o seu bairro? Tem muitos idosos e crianças. Como são seus vizinhos? Você os conhece? Não esqueça de fazer essa atividade no caderno de ciências. O que vocês fazem no fim de semana? Alguma área de lazer onde vocês possam se divertir? Eu sei que estamos no período da quarentena, onde não podemos ficar na rua. Porém, antes da quarentena. Como que era o seu final de semana? Você brincava no seu bairro? Conhece seus vizinhos? Tem amigos no bairro? Escreva tudo isso no caderno de ciências. Na atividade 2, agora você vai descrever com suas palavras, como é o seu bairro, com comércios, igrejas, hospitais. Você pode também fazer um lindo desenho, além de escrever o que tem no seu bairro. Se tem uma praça, como que é. E a casa onde você mora? Ao lado tem o que? Tem prédios, tem comércios. Tá bom? Exemplos de bairro. Aqui nós temos um exemplo de um bairro onde nós temos hospital, correios, posto policial. E no seu bairro também é assim? Bom, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Eu agradeço a participação de vocês. Não esqueça, fiquem em casa, lavem bem as mãos. E caso precise sair pra rua, use máscara, tá bom? Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais!